A minha filha é americana. E a sua? O meu carro é um Chevrolet. E o seu? Os meus pneus são velhos. E os seus? A minha casa é velha. E a sua? As minhas crianças são brasileiras. E as suas? A minha festa é amanhã. E a sua? O meu espanhol é péssimo. E o seu? Os meus filhos estão em Washington. E os seus? A nossa casa. O nosso livro. O nosso livro. Number 27. A nossa. A nossa. Number 28. O nosso. O nosso. Number 29. As nossas. As nossas. As nossas. Os nossos. Os nossos. Number 30. A nossa. A nossa. Number 31. As nossas. As nossas. Number 32. As nossas. As nossas. Number 33. Os nossos. Os nossos. Number 34. As nossas. As nossas. Number 36. Dê-lhe. 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 Número 37 O livro dele O livro dele Número 38 O sotaque dele O sotaque dele Número 39 A esposa dele Número 40 Os livros dele Número 41 As crianças dele Número 42 Dela 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 Número 43 O livro dela O livro dela O livro dela Número 44 O português dela Número 45 O jornal dela Número 46 A carta dela Número 47 As cartas dela Número 48 As crianças dela Número 48 As crianças dela Número 47 Número 48 Onde Número 48 A carta dela É Número 47 O que é isso?